Ah, tô falando mutado ainda. O que você vai ver na minha live aqui? Muito noob. Tudo que você vê em YouTube, jogo, como que doma, ração, caverna, todos os bosses. Vou fazer todos, todos os mapas. E vou passar por todas as cavernas, todas as experiências de quem tá começando agora, né? Só que eu não posso demorar muito, porque logo vem o Ark 2 aí. Já joga o PV há três anos, então é bem legal pra quem quiser acompanhar. Joguei PVP já há um tempo, mas o PVP, cara, é da hora. Mas a batalha mesmo que acontece, só via no canal dos Anfas. Difícil achar uma batalha. É só torreta, farm e torreta e criação de bicho e farm, entendeu? E eu queria aprender a jogar o jogo. Joguei dois anos com os gringos, não falava inglês. Não entendia nada que eles falavam. E só farm, farm, farm. Então eu decidi jogar o PVE. O PVE, cara, experiência incrível de PVE. Você conseguir fazer todas as coisas do jogo, tudo que o Ark te oferece. Sabe? Poder criar os bichos, poder fazer uma base bonita num lugar legal. Escolher um lugar no mapa, sabe? Eu não fico muito atrás de vídeo pra onde eu vou, não. Eu gosto de explorar no mapa e tal. E o bacana do PVE é isso daí. Quem quiser jogar junto, eu jogo no servidor cross. Tenho base no servidor oficial também. Mas hoje eu tô experimentando como que é jogar. Sejam bem-vindos à minha live aí. Bora pro jogo, né? Chega de conversa. Clipa aí, tio! Clipou! Depois, clipa. Ó, tem um botãozinho do lado aí. Tem um botãozinho do lado aí que é pra... Pra mandar um... Barulhinho aí bem bacana, hein, no... Chat aí também. Ih, fechou o jogo. Oh, papai! Me dê, papai! Ela tá preta. Vai. Um coraçãozinho roxo aqui no cantinho. Tem esses sticks aí, ó. Pode apertar aqui, ó. Só o barulhinho lá, lá. Isso aí. Ah, deixa eu... Abaixar um pouquinho o som no jogo. Tá bom. Fechou. Vamos começar a live. Me ensina um negócio aí, cara. Moço. Pra craftar no arco. Ó, cara, eu vou falar pra você. Eu andei compartilhando a live hoje aí. Eu não sei não, viu? Uma galera aí, ó, meio esquisita aí. Conhecido meu aí, não sei não, viu? Fala, Trix. Beleza, cara? Como que eu baixei aqui? Tirei no serve e saiu batendo nos bichinhos e domando eles. Beleza? Vamos lá que eu vou te ajudar, cara. Você tá jogando no quê? No mobile? No celular? Onde você tá jogando? Eita. Eita. Tá de sacanagem, cara. Ah, você tá de sacanagem. Ah, você deve ter entrado no oficial, cara. Cara, eu te ensino. Fala aí o que você quer aprender aí que eu faço aqui pra você ver aqui, pô. Tá conseguindo me ouvir bem aí? Mas assim, pra mim te ensinar, você tem que ir no botãozinho aqui, ó. Seguir, ó. Dá um follow aí, né, pô. Pra gente, pra me ajudar também. Pô, eu te ensino a fazer. Dá um follow aí. Aê, meu garoto. Obrigado pelo follow. Valeu. Vamos lá. Aqui, cara. Fala pra mim o que você quer aprender. Ah, beleza. Valeu, cara. Ui, tá boa. Ai, pai. Para. Ai, pai. Para. Ó, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, armadura, cara. Conforme você vai subindo os levels. Vamos fazer ela também, então. É o seguinte, ó. Tem uma barrinha. No canto do lado direito. Da tela. Não, do outro lado. Bem aqui embaixo, aqui, ó. Cantinho da tela, assim, ó. Tem uma barrinha. Tem alguma setinha. Esse XP aqui, ó. Embaixo da calça, aqui, ó. Tá vendo? Embaixo da calça tem um XP. Você vai encher essa barrinha aí. Aí você vai ganhar uns levels. Ah, você já tem tudo liberado. Então, para fazer... É o seguinte, ó. Você precisa fazer uma mesa de ferreiro. Então, você vai abrir aqui, ó. Você tá jogando no PC ou no... Você falou que é no Xbox, né? Então, no Xbox, ó. Você vai apertar o RB. Aí ele vai trocar a tela aqui, ó. Aqui tem, ó. Você vai em cima do item, ó. E ele vai falar o que precisa. Tá vendo, ó. 40 de fibra. 40 de fibra e couro. Cistal, fibra, couro, madeira. Ah, a cela, ó. Madeira, fibra e couro. Então, cada item tem o seu... Cada item tem o recurso que você precisa. Aí você precisa... Coletar esses itens. Então, a pedra você pega com o machado. O silix você pega com a picareta. O couro, quando você mata a criatura, você pega com o machado. Se você tiver uma criatura de farm, tipo um rex, alguma coisa assim. Você... O próprio bicho já pega. Que nem a águia minha. Tem uma águia aqui que ela pega couro também. Já que eu mato o bicho. Você já domou algum bicho, já? Se quiser, eu te ensino a domar, cara. Olha o que eu peguei aqui. Quer ver? Que bacana. Só que eu tô jogando no servidor oficial, né? Então é bem mais difícil, cara. Olha o que eu peguei aqui. Que bacana. Corno, cara. É raríssimo esse bicho no jogo. Você já... Você já domou algum bicho, já, cara? Tá jogando pvp? Pvp ou PvE? Eu... 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 Eu...